. 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 z . . . . . . O processo é autorizado, Campinas, nível de voo 340, conforme a alta do plano, de voando a 02, por meio esquerda, via 5,1, no Alfa, transição Guest, o transponder 5,1, no 7. Azul, 901, 7, correto, aperto para o posicionamento. Passaram para o posicionamento, 901, 7, obrigado. Deve ter acionamento. Azul, 901, 7, autorizado, puxacionar, aperto para o passe. Autorizado, puxacionamento, levado para o passe, 901, 7. A Amadavs divisão, conduzimos. A Amada Ástera, puxacionamento. At SC A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL